Hoje vamos ver uma questão de direito processual penal do tema Rito Sumaríssimo, Lei 9.099, de 95. Nos crimes, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por dois a quatro anos, desde que o acusado, presentes os demais requisitos que autorizariam. Assinale a alternativa cujas expressões completam, correta e respectivamente o artigo 89 da Lei 9.099, de 95. Alternativa A. De menor potencial ofensivo. Não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. A suspensão condicional da pena. Alternativa B. Em que a pena mínima culminada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta lei. Não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. A suspensão condicional da pena. Alternativa C. De menor potencial ofensivo. Seja primário. A substituição da pena privativa de liberdade. Alternativa D. Em que a pena mínima culminada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta lei. Seja primário. A suspensão condicional da pena. Alternativa E. Em que a pena mínima culminada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta lei. Não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. A substituição da pena privativa de liberdade. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releia o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos ou, se você souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. Para resolvermos a questão, devemos conhecer o que diz o artigo 89 da lei 9.099 de 95. Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima culminada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos, que autorizariam a suspensão condicional da pena. Artigo 77 do Código Penal. Assim, podemos perceber que as partes em negrito completam perfeitamente a questão, já que a suspensão condicional do processo somente poderá ocorrer se a pena mínima culminada for igual ou inferior a um ano, trata-se ou não de infração de menor potencial ofensivo. Não tenha o acusado sido condenado por outro crime. Estejam presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Portanto, a alternativa B está correta. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!